Meus amados, é triste a situação que está acontecendo na Turquia devido a um forte incêndio florestal que vem acontecendo na Turquia já se falam até de vítimas e mais de 180 pessoas feridas acompanha comigo nesse vídeo o incêndio florestal que está acontecendo na Turquia peço a vocês que ainda não são inscritos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todas as notificações, tá bom? pois só assim vocês não perderão os próximos vídeos e vocês que já são inscritos e não estão recebendo os vídeos dê uma verificada no sininho também, tá certo meus amados? ficamos por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe todos vocês e oremos pelo mundo, até a próxima oi 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 o oi Obrigado.